o dia 12 de junho dia dos namorados e hoje um dia dos namorados diferente e a letícia a gente veio fazer aqui uma trilha fazer um reconhecimento do posto das cobras e você acompanha tudo por aí não esquece deixar o like aqui embaixo se inscreve também no nosso canal e fica de olho E aí Quem tem posto das cobras de Mato Grosso do Sul, olha aí, mano, mas que bicho sem vergonha, cachorro piruleta, fogueteiro. Mato Grosso do Sul, olha aí, vira lobisomem em silêncio. Mato Grosso do Sul, olha aí, vira, 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 vira. Mato Grosso do Sul. 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 que ali está para você se sentar, ela é assim Ebracchia 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 Muito frio, né? Muito, muito. Do lado do banho aqui é só areia, não tem lodo, né? Show de bola. Pronto. Quando a gente veio, só tinha água até essa pedra aqui, mais ou menos. Corrigi aqui o negócio de iluminação da câmera, agora tá bom, não tá? Queimando a imagem de branco, não sabe? Rapel. Mas tem que botar a parabolte lá em cima. Tem que botar a parabolte lá. Deixa eu ver aqui se dá pra ver onde a gente passa. Andando. Eu sei se é logo aqui. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Bom galera, a gente vai dando tchau para a Cachoeira do Urubu, a gente vai ver se chega aqui em cima, onde tem um outro poço aqui em cima, na verdade tem outras quedas d'água e você acompanha tudo aí, a gente vai subir por aqui pelas rochas que nem a gente fez na missão secreta. Fica de olho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.